Olá pessoal e vamos de polêmica mas antes de tudo feliz ano novo 2022 está aí e chegando com muitos editais abertos coisa que foi bem diferente nos anos anteriores em meio a pandemia né pois é e pode se preparar que 2022 vai ser um ano bastante corrido para quem se interessa em concursos públicos tá bom então é bom ficar ligado é bom anotar no papel tudo que deu errado até aqui e procurar pesquisar e se desenvolver desenvolver novas habilidades para que você pare de cometer os velhos vícios e sempre que estão aí te acorrentando no lugar tá bom nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa notícia que está sendo espalhada INSS concurso prova do INSS na verdade em março edital parece que um edital de 60 dias com prova se março abril maio né então seria mais ou menos a data da prova eu havia comentado com vocês que nós pelo menos os meus achismos que talvez fossem abril com prova abril maio junho julho mais ou menos o que vem acontecendo em relação a as datas entre a autorização o edital é que antigamente a gente tinha um prazo mais ou menos entre autorização saiu o edital geralmente eram editais com prazo de 60 dias e estamos percebendo que cada vez mais esse prazo tem sido encurtado e sido apenas de 60 dias e não de 90 dias corrigiu eu tá então o que vai acontecer cada vez mais antigamente aquelas pessoas que se organizavam com edital aberto é que realmente no desespero acabavam prestando um monte de concursos porque precisava né fazer as escolhas pelo desespero de precisar trabalhar e ter o próprio sustento infelizmente aquilo que já dava errado antes tende em 2022 ou a partir de 2022 a ser muito pior as bancas os concursos até mesmo vestibulares a gente pode colocar no meio disso tudo vai estar cada vez muito mais seletivo e trazendo provas com poder interpretativo muito grande coisa que não é muito diferente se pensarmos a Sebrasp né sempre já teve essa pegada de ou sabe ou não sabe é muito difícil uma pessoa que só fica decorando um conteúdo sem compreender o conteúdo e se dar bem na prova obviamente aquelas pessoas que são fora da curva mas é igual quem ganha na cena é muito difícil acontecer isso e vai ser cada vez mais difícil nos próximos concursos tá então vamos lá o que eu acho dessa notícia bom é não é nada oficial eu fui pesquisar para ver se tinha alguma coisa oficial mas ao todo o tempo que eu estou no mundo de concurso público quando começa a sair essas fumacinhas tá tem um povo que realmente espalha isso tem gente que desde 2019 está falando isso eu vou evitar trazer nomes é acho que desde 2019 está dizendo isso e acaba que nunca sai mas como realmente em 2022 esse concurso está para sair então não faz diferença para vocês se é em abril ou se é em março porque quem realmente vai prestar esse concurso e de fato vai ter que ficar entre os primeiros colocados e vai se dar bem é quem tem planejamento com bom controle emocional sobre os aspectos emocionais e até orgânico tá é aquela pessoa que está bem de saúde em todos os sentidos e quando eu digo isso não estou falando de perfeição tem os altos e baixos mas é uma pessoa muito objetiva e tem disciplina para cumprir aquilo que se planejar cumprir aquilo que se planeja e não só ter disciplina para cumprir aquilo que se planeja mas sabe se planejar e entende um pouco sobre conceitos de memorização a pessoa que ainda está naquela naqueles velhos dogmas que é que eram espalhados no mundo de concursos públicos tá ficando para trás e tem muitas pessoas que estão ainda batendo nessa mesma tecla e também já estão ultrapassadas e está fundando meio junto meio mundo de aluno junto ou de concurseiro junto por causa de algumas coisas que são ditas algumas pessoas há anos luzes atrás conseguiram com o edital aberto serem aprovados com fé com a motivação com todas e várias outras pessoas já conseguiram mas era um outro cenário tá bom então vocês não podem se apegar nisso vocês não podem se apegar nessa fala apenas se inspirar porque eu acho que tudo é muito válido né de inspiração com tudo respeito isso realmente acontece vai acontecer com algumas pessoas mas é muito difícil daqui em diante que isso venha ocorrendo com bastante frequência não sei que a pessoa já tenha uma certa bagagem tá bom quem vai começar do zero vai ser muito difícil quem vai começar do zero nunca teve o hábito a leitura tem dificuldade de se concentrar tem dificuldade de se planejar tem dificuldade de bater as próprias metas dependendo dos medicamentos que estão tomando tiveram alguns déficits de vitaminas faltando no próprio organismo o próprio cérebro vai ter dificuldade de criar as conexões né pra que aconteça a memorização a retenção de conteúdo então são diversos fatores que entram aí que realmente são preocupantes então pra que que esse meu vídeo aqui meu vídeo eu sempre trago a solução tá pra gente ficar ali divagando tanto e não ficar aquele chove no mole tá então é só um comprimento de vídeos que eu já vinha falando sobre o INSS o que que acontece pra vocês tá o que você tem que fazer você que já me segue que já ouviu os meus vídeos anteriores já está se planejando já pegou as minhas dicas já falei alguns professores que eu gosto bastante já falei pra vocês sobre estilo de aprendizagem é bom você fazer uma tour se você não me conhece vai lá no meu INSTA pega no meu INSTA como aprender a gostar de determinadas matérias eu sempre trago evidências é a partir se você olhar os meus vídeos anteriores você vai perceber só fazendo um adendo aqui pra não ficar estranho principalmente quem tá me conhecendo agora que às vezes vocês vão fazer tour em vídeos meio muito antigos né mas eu continuei estudando e conforme eu fui me especializando eu fui percebendo que várias coisas que eu falava pra ciência umas eu falava coisas que não tinham evidência porque eu acreditava nos líderes nos professores e todas as pessoas que eu gostava bastante porque quando a gente não tem conhecimento tudo aquilo que nos falam a gente acredita né principalmente quando a gente admira as pessoas mas quando eu saí dessa condição de liderada e fui buscar meu próprio conhecimento trazendo a ciência no meu dia a dia e fui me especializando até porque eu fui me profissionalizando nessa nessa área eu fui percebendo que muito mesmo até daquilo que eu falava tava defasado estava equivocado até eu pretendo fechar alguns vídeos ali pra que não vejam porque às vezes as pessoas pegam notificação do youtube em cima desses vídeos aí e eles não podem nem ser reverberados eles precisam ser fechados pra vocês não verem mais tá bom então se você for olhar os meus vídeos fazer um tour se você for lá no meu insta o meu insta tem bastante coisa com base na ciência em neurociência em psicopedagogia em neuropsicopedagogia com base na psicanálise então lá eu tenho os títulos certinhos você vai lendo os textos e separando coloca ali no salvário vai lendo devagarzinho tem um um grupo no telegram também que é aberto se você for lá no meu insta você clicar no link da bil você vai lá pro grupo do telegram quando você clica no nome do grupo do telegram tem alguns vídeos específicos ali que também vão te trazer algumas ideias tá bom vale a pena você ir se organizando eu sei que é muita informação pra você mas a gente só consegue mudar o comportamento mudar uma estratégia entender o porquê de algumas estratégias quando a gente entende o motivo de ter que fazer essa reorganização a pra vamos falar assim pra psicopedagogia pra neurocientistas ou pra pessoas que que se pautam em evidências científicas a gente só consegue desenvolver uma nova habilidade estudando o respeito dela e fazendo sentido pra nós tá sempre explicando com base no nosso próprio organismo tá e obviamente que tem muitas teorias aí muitas teorias também são refutadas e não dá tempo de vocês pesquisarem isso por exemplo estudar 24 horas uma semana 15 dias é memorizamos só é é é com 21 dias há teorias há livros e grandes autores que falaram sobre isso mas também há grandes autores e há grandes é testagens refutando a esse tipo de informação a informação que eu também já falei um dia então é tudo muito relativo é tudo muito individual tem que ser bem analisado conforme a peculiaridade de cada um tá então já que eu tô começando em 2022 eu quero começar em 2022 tomando muito cuidado com as minhas falas pra que você que eu vá psicoeducando e vocês vão entendendo talvez o porquê você conhece tanto porquê você pesquisa tanto porquê que você ainda assim não consegue sair do lugar e se planejar como deve né a pessoa que a pessoa que precisa ser construída em 2022 em 2022 em 2022 em diante é aquela pessoa que ela sai da condição de estar sempre esperando alguém falar o que ela deve fazer é aquela pessoa que vai aprender a se desenvolver como autodidata pesquisar entender que a ciência é muito importante ficar aqui nesse nesse bloco de concursos mas fora disso procurar é base um pouco mais na na psicopedagogia na psicopedagogia na psicologia da aprendizagem e se vocês não tiverem tempo pra estar fazendo isso então clica em seguir esse canal aqui clica em ativar o sininho porque só seguir não está sendo suficiente porque vocês acabam não recebendo os meus vídeos tá então me desculpem eu estou tendo que falar sobre isso porque não adianta eu só ouvir falar mais do mesmo que é o que vocês veem aí sem aproveitar deixa e psicoeducar a cabecinha de vocês também pra de fato vocês verem a diferença em vocês em 2022 tá bom então tá antes me pergunte quem começar do zero agora vai ter chance quem começar do zero agora tem que torcer pra que essas informações não sejam verdadeiras quem começar do zero mas teve uma boa base não tem problema com analfabetismo funcional não é TDAH não tem problemas com leituras não tem problema com disciplina com revisão é uma pessoa que memoriza bem que se organiza bem pode ser esse gênio fora da curva tá mas quem tem diversos tipos de dificuldades nunca teve o hábito a leitura nunca teve disciplina para as coisas tem se desorganiza muito com planejamento não tem o mínimo conhecimento em alguma algumas bases de direito porque o direito mesmo a seguridade social tem alguns jargões que as pessoas que não estão acostumados com esses termos se começar com leitura em pdf vai se dar mal depende do teu estilo de aprendizagem se você compreende mais quando a pessoa está explicando gesticulando e atrás de materiais imensos que você não vai poder imprimir você já vai começar errado tá então precisa tomar cuidado e tem vídeos que eu falo sobre isso que eu falo sobre isso vai fazer um tour se é você então você tá pegando esse vídeo aqui e vai fazer um tour nos outros vídeos e também vai lá no meu insta pra entender porque eu explico com bons argumentos os motivos que não vai dar certo pra você não cair naquela é por impulso né naquelas naquelas autossugestões que vão colocando na mente de vocês e que vocês acabam é por fragilidade adquirir adquirindo de novo e no fim não dá certo tá bom pra você que já vem estudando que eu já vi orientando é bem possível que saia mesmo em março e é bem possível que sim o edital seja em 60 dias tá bom então você vai ter que fazer o que começou por seguridade social já vai se organizando tenta ver logo esse conteúdo deixar o seu material bem sinalizado e bem resumidinho porque você não revisa num todo você revisa naquilo que você organizou pra depois conseguir fazer as suas revisões eu falo um pouquinho também no meu insta como que é melhor forma de memorizar como que você pode fazer pra reter melhor o conteúdo né então é bastante informação eu sei disso mas não há o que se fazer mas se você é muito ruim nas matérias de português que são imensas se você é muito ruim nas outras matérias você tá com um grande problema tá então você precisa se você já viu todas essas matérias você tem que ficar focado em treino e aquilo que está resumido revisar treino e revisar e intercalando entre uma coisa ou outra fazendo simulado pra ver se a sua nota está subindo vai ter chance quem estiver de 90% pra cima já vem falando isso há anos né então você estuda vamos supor o Cátia vale a pena eu pegar aqui agora focar só em seguridade social que é grande pra preparar esse meu material porque as outras matérias bem ou mal eu já estudei aí e aí depois que eu finalizar porque é uma matéria nova que é 70% quase 70% do edital né vale a pena eu focar nisso vale então você tem que pegar aqui janeiro e finalizar já essa matéria quando chegar em fevereiro você tem que estar revisando o que você construiu aqui revisando os seus resuminhos e as suas sinalizações fazendo muitas questões banca CESP pega também de outras bancas se for possível pra melhorar bastante o seu poder de interpretação tá vai separando aquilo que errou e aí vai revisando um pouquinho melhor e a mesma coisa pra aqueles conteúdos que você já estudou então vai lá se já estudou vai lá dar uma lida vai fazer questões e daquilo que for errando você vai se aprofundando e vai construindo listagens pra que você vá fazendo várias e várias revisões obviamente que pra montar um esquema de estudos um pouquinho mais dentro do seu perfil preciso avaliar qual que é o ambiente que você convive como que são seus processos cognitivos né como que está seu organismo são várias outras coisas que eu precisaria verificar em cima da hora eu não consigo milagre às vezes vocês veem pra mim com diversos déficits e querem que eu resolvi em 3 meses isso não tem como são coisas tão difíceis de se resolverem do dia pra noite que não está só relacionado ao melhor material de estudo não está relacionado ao melhor planejamento de estudos não está relacionado gente ó tem livros e livros aí como esse daqui tá como vários calhamaços que eu tenho aqui imenso de neurociência vários autores famosíssimos de grandes conceitos bem conceituados fora do país explicando os motivos que não retenho conteúdo tá então não é eu por mim dizendo isso pra vocês é abrindo muito o olho de vocês pra que vocês não fique caindo nessas ilusões aí tá então tem que começar desde sempre e tem que cortar todas as notícias ruins porque você não consegue manter a tua motivação não consegue ir pra frente naquilo que você não tem certeza se está fazendo correto naquilo que você não tem certeza se vai dar certo seu subconsciente vai ativar tudo que ele puder como auto sabotagem como desânime desmotivação pra que você não consiga reter então você vai estar lá estudando pensando em 200 mil outras coisas e aí os seus impulsos neurais vão estar todinhos envenenados e você vai ter muita dificuldade também de ir pra frente porque os aspectos emocionais eles realmente te destroem e destrói também a retenção de conteúdo tá bom então se vai sair em março se vai ser em abril eu sugiro que você se organize como o edital fosse sair em março e que você fosse ter prova sei lá em abril ou maio não conta com a sorte agora se você tem diversos problemas aqui e de repente você tá vendo que você vai tentar a sorte como sempre fez e é bem provável que não deu já vi gente que o ano passado pegou tudo quanto é concurso falou assim que pelo menos um deles a pessoa ia se dar bem e só que não tem como se dar bem se os editais não são semelhantes e a pessoa com todos os concursos que prestou não foi aprovado em nenhum tá e aí é aquela coisa que vocês falam pra mim ai eu não sei porque que eu não consigo ser aprovado e eu já se você ficar aqui no meu canal e você conseguir entender o que eu falo você vai saber sim uma hora você vai saber sim com base nas ciências os motivos que você não foi aprovado até agora tá bom então é um conselho é um alerta não é uma notícia oficial vi algumas coisas espalhando e uma das pessoas que deu essa informação colocou um monte de exclamação ela sabe o que tá dizendo corajosa né porque o pessoal tá de olho né o pessoal tá de olho então tem que tomar muito cuidado pra aquilo que fica vazando por aí né pra não ter dores de cabeça já na frente então é vocês já sabem o que eu estou dizendo mãos a obra se é o que você quer se você se você é ouvir esse meu conselho aqui entender que de repente esse não seja pra você e você se organize pra concursos que sejam mais semelhantes que aumente a sua chance talvez desapegar no INSS seja também uma boa pedida tá bom vamos ter vários TRTs vamos ter vários TRS vamos ter diversos concursos como TJ que você pode adequar aí que talvez aumente muito mais sua chance porque o INSS ele é muito atípico pra quem é muito apaixonado mesmo que é a maior parte daquilo que você se prepara para o INSS você acaba não usando nos outros concursos tá bom então fica aí a minha sugestão pra você refletir e ver aquilo que vale a pena ou não pra você tá bom eu espero que 2022 seu ano seja muito melhor do que todos os outros com muito mais sabedoria muito mais objetividade tá bom muito mais racionalidade e que você aprenda a desenvolver todas aquelas habilidades que você precisa para ter o sucesso que você merece independente de qualquer coisa tá bom não desista beijão abraço forte e ursa olha ali ó não esquece do joinha não esquece do joinha